Eu sei que você tá pensando em me deixar Não me deixe, por favor Prometemos nos amar Sei, o amor acabou Eu te amo por nós, torrões Senta aqui, vem conversar Você decide depois Vem, deixa eu te amar Vou te mostrar o meu amor Vem, meu coração É solidão sem ter você Vem, que é tão bonito Eu acredito, nada acabou Diz que vai pensar Consultar seu coração Saiba que eu vou lhe esperar Ouvindo a nossa canção Vem, deixa eu te amar Vou te mostrar o meu amor Vem, meu coração É solidão, é solidão Sem ter você Vem, que é tão bonito Eu acredito, nada acabou Diz que vai pensar Consultar seu coração Saiba que eu vou lhe esperar Saiba que eu vou lhe esperar Vem, que é tão bonito Eu acredito, nada acabou Diz que vai pensar Consultar seu coração Saiba que eu vou lhe esperar 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 Saiba que eu vou lhe esperar